Confronto no centro de São Paulo. Morte de jovem e suposto tiroteio com a polícia militar revolta moradores. Depois de uma onda de religiões em presídios, a Bolsa Nacional desembarca em Natal. Milionário americano confessa assassinato de três pessoas durante gravação de programa de TV. Pacote anticorrupção. Pela primeira vez, presidente Dilma, consulta aliados antes de mandar proposta ao Congresso. Novas regras enviadas hoje, seguindo a recuperação de dinheiro desviado e a identificação de corruptores. Um ano da Operação Lava Jato. A justiça autoriza a CPI da Petrobras ao vir o ex-diretor da companhia, Renato Duque. Atenção à alimentação dos pequenos. Metade das crianças brasileiras com até cinco anos sofre de anemia. Nada de ovo na Páscoa. As alternativas para quem quer inovar no presente. Essa é a pipoca de Páscoa. Os 70 anos de Elis. Reportagem especial mostra a trajetória da Pimentinha desde as rádios de Porto Alegre. O dia primeiro eu já cantava muito. Onde eu possa cantar meus amigos, meus discos, meus filhos. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A morte de um jovem num suposto tiroteio com a Polícia Militar revoltou moradores no centro de Santana e dois carros foram queimados. A APM acusa a vítima de ter assaltado um estacionamento. Parentes contestam essa versão e dizem que o rapaz estava dormindo. Em situação de calamidade pública há uma semana, o município de Boca do Acre, no Amazonas, está quase todo debaixo d'água. A cheia do rio Puruz inundou 90% da cidade. A água potável acabou. Escolas e postos de saúde estão sem funcionar. No Rio de Janeiro, a greve dos garis completa cinco dias. Os trabalhadores temporários contratados pela Prefeitura para substituir os grevistas dizem que estão sofrendo ameaças. O Supremo Tribunal Federal divulgou vídeos dos depoimentos do doleiro Alberto Youssef, que é delator do esquema de corrupção na Petrobras. Youssef fala sobre o pagamento de propina ao senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que está na lista de investigados da Operação Lava Jato. E vamos à Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Pela primeira vez o governo Dilma consulta os aliados no Congresso sobre um projeto qual é o significado desse gesto da presidente? Boa noite Raquel, Nascimento, boa noite a todos. Raquel, sinal dos tempos, o governo mais fraco tem de negociar mais com o Congresso. Metade das crianças com anos de 5 anos do Brasil tem anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso o governo começou a distribuir um complemento alimentar nas caixas públicas do país. E aí a Páscoa está chegando e você tem opções de sobra se não quiser comprar o bom e velho, tradicional ovo de Páscoa. Eu não sei se é tão bom, mas tem pipoca, palitinho, bolo, tudo feito de chocolate com embalagens especiais. Selito Esteves. Hoje é o dia de referenciar a memória de uma das maiores artistas brasileiras. Elis Regina faria 70 anos se estivesse entre nós. E o SBT Brasil mostra a projetória da man de Porto Alegre que começou a cantar no rádio, mas que conquistou fãs no mundo inteiro. Amanhã você vai ver como foi a vida de Elis no Rio de Janeiro e a convivência com outros grandes artistas do famoso Beco das Garrafas. Boa noite. Boa noite Brasil. Tchau. Boa noite.